Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Com um lápis em torno da mão me dou uma luva E se o passo é chover com dois riscos tenho um guarda-chuva Se o pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagina uma linda revolta voando o céu Olá, galerinha do quarto ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje nós iniciamos mais uma semana de muito aprendizado, de muito comprometimento Isso mesmo! Mais uma semana de muitos estudos E com muita alegria nós iniciamos a nossa semana Sejam bem-vindos e vamos lá para mais uma semana de estudos Vamos para as correções do LD de Língua Portuguesa Então pegue lá o LD e LA de Língua Portuguesa, aguardo vocês! Olá, galerinha! Agora vamos para as correções de Língua Portuguesa Sobre variação linguística, certo? Então pegue o LA de vocês lá na página 16 Então vamos lá! Número 9, leia as definições para amor E aí nós temos duas definições para a palavra amor Sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem 2, sentimento de dedicação absoluta de um ser a outro ou a uma causa 3, inclinação ditada por laços de família E aí a segunda opção de definição A segunda definição para a palavra amor é O amor é quando a minha mãe faz café para o meu pai E bebe um golinho antes de lidar Para saber se está realmente bom Então nós temos aqui duas definições para a palavra amor A letra A E para você, o que é o amor? Então aqui é uma resposta pessoal de vocês Vocês teriam que ter criado uma definição para a palavra amor Letra B É possível dizer que essas definições São semelhantes no conteúdo, mas diferentes na forma Ou são totalmente diferentes? Acertou quem colocou que são semelhantes no conteúdo As duas definições, os dois trechinhos aqui Esses dois textos, eles trazem uma definição para a palavra amor Só que de diferentes formas de falar, né? Número 10 Compare os dois textos Qual é a idade da pessoa que deu a segunda definição de amor? Acertou quem respondeu 7 anos Letra B A linguagem usada em cada uma dessas definições Demonstra principalmente uma diferença de Localização geográfica, idade ou nível social Acertou quem respondeu idade Agora nós vamos para as correções sobre os pronomes pessoais O, A, Os, As e coesão Número 11 Observe o exemplo e faça o mesmo em cada uma das frases a seguir Vou entregar os copos de água ao professor Vou entregá-los ao professor Esse é o exemplo Letra A João vai reciclar os plásticos João vai reciclá-los Acertou quem respondeu assim Letra B Fiz questão de entregar os resíduos sólidos para reciclagem Acertou quem respondeu Fiz questão de entregá-los para reciclagem Letra C Luna se esqueceu de fechar a torneira Acertou quem respondeu Luna se esqueceu de fechá-la Letra D Preciso adubar as plantas Acertou quem respondeu Preciso adubá-las Letra E É preciso purificar a água antes de realizar a reciclagem Acertou quem respondeu É preciso purificá-la antes de realizar a reciclagem Letra F João vai reciclar os plásticos Acertou quem respondeu João vai reciclá-los A número 12 Complete as lacunas com os pronomes adequados Os pronomes são Lô, Lôs e Lá Letra A A água é um recurso natural E pode ser reciclada Desde que esteja limpa Para limpá-la É preciso que exista Uma estação de tratamento Então acertou quem respondeu Aqui o pronome Lá Na letra A Letra B A reciclagem e o reaproveitamento São formas de praticar a sustentabilidade Para realizá-los Alguns processos devem ser cumpridos Acertou então quem respondeu Com o pronome Lôs Na letra B Letra C O excesso de lixo polui o planeta Para não poluí-lo É necessário ter consciência ambiental E investir em ações voltadas para o meio ambiente Então acertou na letra C Quem respondeu com o pronome Lô Então vocês observaram aqui Que os pronomes Eles servem para se referir A um termo anterior Na frase Tudo bem? Agora nós vamos para as correções Do LD Página 36, 37 e 38 Que é sobre o debate Então nós temos aqui Lembram lá que nós estudamos sobre o debate? E nós temos dois textinhos Um texto que vai falar sobre Que vai defender o pagamento do consumo de água E outro texto que vai defender a ideia De que nós não devemos pagar Pelo consumo da água Pois a água seria um bem comum E todos teriam direito A consumi-la Sem necessidade de pagamento Desse consumo Então olha só Letra A Os dois textos que você leu Apresentam informações sobre o uso da água A respeito deles Faça a relação adequada Texto 1 É um texto de opinião ou notícia? Acertou quem respondeu Que o texto 1 é um texto de opinião Texto 2 Acertou quem respondeu Que o texto 2 é uma notícia Letra B Os dois textos apresentam o mesmo ponto de vista A respeito do uso da água Por quê? Não, ele não apresenta o mesmo ponto de vista Sobre o uso da água 1 vai defender o pagamento do uso da água E o texto 2 Que é a notícia Traz algumas instituições Que vai defender Que a água não deve ser uma mercadoria Então ela não deve ser cobrada O uso da água não deve ser cobrada Então os dois textos não apresentam O mesmo ponto de vista Certo pessoal? Agora nós vamos aqui para a página 38 do LD Número 1 Todos somos responsáveis Pela preservação da água no planeta Levando isso em conta Assinaliza as atitudes do dia a dia Que você considera sustentáveis Então acertou quem respondeu Que não desperdiçar água É uma atitude sustentável Que destinar o lixo corretamente É uma atitude sustentável E fechar o registro da água Nos períodos de viagem Evitando desperdício e vazamento Também é uma atitude sustentável Então acertou quem respondeu Quem marcou essas três alternativas Número 2 Pense sobre as questões a seguir E anote suas conclusões Como o enxague do tanque Ou da máquina de lavar roupa Pode ser reaproveitado Então essa aqui é uma questão pessoal E tem aqui Como sugestão também de resposta Lavar tapetes Lavar o carro A calçada Reaproveitando A água do enxague E da máquina de lavar roupas Tudo bem? Letra B Como economizar água Ao lavar a louça Então também é uma questão pessoal Como que nós podemos Economizar a água Ao lavar a louça Então nós temos algumas dicas aqui Como desligar a torneira Enquanto ensabou a louça Encher a cuba E utilizar essa água Para limpeza de utensílios Enxaguar a louça Ao final da lavagem Tudo bem? Agora nós vamos para as correções Da página 38 Sobre boleto e fatura Nós estudamos aí Sobre os boletos de pagamento Sobre as faturas E aí Vamos lá para as questões As correções das questões Da página 40 Do LD Número 2 De acordo com o texto Para que serve O número indicado Na matrícula Identificar o valor Da conta de água Ou identificar os dados Do responsável Pela conta de água Acertou quem respondeu Que o número Da matrícula Serve para identificar Os dados Do responsável Pela conta de água Número 3 A conta apresentada Refere-se A empresa Sanepar Letra A Em qual estado Brasileiro Está localizado Esta empresa Acertou Quem respondeu Que esta empresa Está localizado No estado Do Paraná Letra B Como se chama A empresa Que presta serviço De saneamento básico Na região Onde você mora E aí O que vocês responderam Como se chama A empresa Que presta serviço De saneamento básico Na região Onde você mora Acertou quem respondeu Águas do Pantanal Essa é a empresa Que presta serviço Na nossa cidade Sobre o saneamento básico Consumo de água Então Acertou quem respondeu Águas do Pantanal Número 4 A categoria indica O tipo de imóvel Em que a ligação De água Foi feita E cujo consumo Está sendo medido Se o consumo Observado Fosse o de sua casa Qual seria A categoria Descrita No boleto Aqui no livro Ele traz Como residencial Se você mora Em uma casa Né Uma casa normal Seria Residencial Acertou quem respondeu Residencial Mas Talvez você more Né Num comércio Tudo bem Se você mora Em um comércio Em um estabelecimento Comercial Então Você teria que ter Respondido aqui Comercial Tudo bem Número 5 Segundo a descrição Dos dados Da conta de água O que indica A data do vencimento Então Acertou Quem respondeu Que a data Que a data Do vencimento Indica A data máxima Em que a conta Pode ser paga Sem nenhuma Cobrança A mais Certo Então A data Do vencimento Né Indica Uma data Máxima Para a pessoa Poder pagar O seu boleto Tudo bem Sem Nenhuma Nenhuma Créscimo A essa conta Por atraso Né Número 6 A conta De água Que você leu É composta Em sua maior Em sua maioria De textos Ou de palavras E números Acertou Quem respondeu De palavras E números Número 7 Converse Com os colegas E o professor E responda Para que serve A conta De água Que você leu Então assim A conta De água Né A professora Pediu Para vocês Pedirem Ajuda Aos seus Familiares Né E aí Uma sugestão De resposta Seria A conta De água Apresentada Serve Para que O usuário Acompanhe O seu Consumo Né Saiba Como Como está A qualidade Da água E possa Realizar O pagamento Por meio De um Código De barras Então Para isso Né Que serve A conta De água Né Para nós Obtermos Informações Sobre o nosso Consumo Né De água Também A qualidade Da água Que vem Que nós Consumimos E também Né Junto A esse A essa Conta Vem aí Um código De barras Que serve Para fazermos O pagamento Deste consumo De água Tudo bem Agora nós vamos Para o LA Página 18 Também Sobre fatura E boleto Número 13 Leia o boleto De energia elétrica Da companhia Paranaense De energia E responda As questões Então vamos lá Para as questões Na página 19 Número 14 Essa fatura Refere-se A companhia Paranaense De energia Copel Como se chama A empresa Em que presta Serviços De fornecimento De energia elétrica Na região Onde você mora Aqui no estado De Mato Grosso Quem presta Esse tipo De serviço De energia elétrica É a Energiza Então acertou Quem respondeu Energiza Número 15 Para que serve O código de barras No final da fatura Acertou Quem respondeu Para que o usuário Realize o pagamento Da conta Então o código de barra Ele serve para Poder fazer O pagamento Desta conta Número 16 O que indica O campo Data do vencimento Data de vencimento A data máxima Em que a conta Pode ser paga Sem nenhuma Cobrança extra Número 17 Qual é a data De vencimento Da conta Acertou Quem respondeu 10 de maio De 2012 Número 18 Qual é o valor Total da fatura Acertou Quem respondeu Que é 108 E 37 Centavos Número 19 O que indica O campo Mês de referência Acertou Quem respondeu Que o mês De referência Indica o mês Em que o Gasto de energia Foi registrado Então esse mês De referência Que vem nas contas Ele vai indicar O mês Em que Foi feito Esse consumo Da energia Certo Número 20 A conta de energia Que você leu É composta Em sua maioria De desenhos Ou palavras E números Acertou Quem respondeu De palavras E números Número 21 O que acontece Se a pessoa Pagar a fatura Após a data Do vencimento E aí O que vocês Responderam Bom Após a data Do vencimento Serão cobrados Multa De 2% E juros De 1% Ao mês Então essa questão Ela também está Lá na conta De luz Então toda vez Se a pessoa Atrasar Esse pagamento Pagar após Essa data Do vencimento Vai ter um acréscimo Será cobrado Um acréscimo Um juros De 2% E uma multa De 2% Sobre o valor Total Da conta E 1% Ao mês Da data Do vencimento Certo pessoal Agora voltamos Lá para o O LD De vocês Lá na página 41 Sobre as palavras Com G U Lembram? Na número 1 Leia as palavras Ao lado Água E águia Letra A Há apenas Uma letra Que as difere Que letra é essa? Acertou Quem respondeu A letra I Contida aqui Na palavra Águia E ela não está Aqui na palavra Água Letra B A letra U É pronunciada Nas duas palavras Água E águia Acertou Quem respondeu Não A letra U Não é pronunciada Na palavra Águia Só na palavra Água Número 2 Número 2 Classifique as palavras As palavras em que o U É pronunciado São Régua Saguão Língua Água E guarita As palavras em que o U Não é pronunciado Então as palavras Então as palavras aqui No diagrama são Foguete Entregue Seguir Guia E guidão Certo? A letra U Não são pronunciadas A letra U Vamos para o LA Corrigir As questões Sobre as palavras Com G U A número 22 Também é para fazer Separar aqui As palavras Em que o U É pronunciado No quadrinho Da esquerda E as palavras Que o U Não é pronunciado No quadrinho Da direita Então as palavras Em que o U É pronunciado São Régua Água Guaxi Égua E guaraná As palavras Em que o U Não é pronunciado São Açougue Guia Sangue Mangueira E guepardo Número 23 Para completar A cruzadinha Então nós temos Aqui a palavra Fogueira Guitarra Guaraná Água Régua Pinguim Foguete E águia Certo pessoal Então essas são as correções Das atividades de língua portuguesa Da semana passada Tudo bem? Bons estudos para vocês Beijos e fiquem com Deus Até a próxima aula Tchau 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 Obrigado.